Fazendo o que aí, Zói? Oi? Fazendo o que aí? Uma cunha. Cunha hoje, a dele. E vai fazer o que hoje? Vou molhar ali os capinhos ali. Pé de capinho. Ah, e tu tem os equipamentos tudo aí, é? Tenho. Motor. Motor aí. E aí, galera. E hoje vai molhar os capinhos aqui. No caso, vai molhar os capinhos para dar o cavalo, né? Ahn? Vou molhar os capinhos para dar o cavalo. Por que tu não tá? Vai dar o que? Vai dar. Olha o cinto. Eu vou molhar os capinhos de noite, tu tira e dá o cavalo. É. Lá ele. Não pode ser por aí, não. Não tiver, é de uma outra surmaçada boa. A gente arrugou em cima. Não tem um ano de serviço. É? Tem um ano de seis meses, se tiver. Manda uma café. Uma café? Vamos conversar bonito. Vamos embora mesmo. Pinto feio para o frango, hein? Não é gordinho. Pois é, galera. Hoje mais um dia de gravações aqui, de atividades na roça. Hoje vai molhar ali os capinhos de corte ali. E aí, nós vai estar mostrando para vocês aí como é que funciona o processo. E aí, Zói me chamou aqui para a cozinha. E a parte melhor que eu acho é essa aqui. Do serviço de roça que eu mais gosto é comer. É? É. Eu também não tenho igual, não. Não é doido. Não é doido. Não é doido. Tui. O serviço de roça que tu mais gosta é o queijo para a melancia? Sim. Comer. Fica de boa. O queijo para a melancia é pesado demais. Pois é, galera. Fica com nós aí. Nós vamos bater um cafezinho aqui com cuscuz. E nós vamos descer ali para mostrar para vocês o processo de irrigação ali para molhar os capinhos. Chama. Estamos indo aqui, meu povo. Vamos molhar um capinho porque o verãozão, a seca entrou, não foi, Zói? O quê? A seca entrou agora, não foi? É o tempo. Então, no verão aí, que é o tempo. É. Olha aí, o verãozão aí começou a pegar aqui na fazenda. Água tem, graças a Deus, mas cadê o bom, que é o rango? Vem se preocupar, até o momento. Aí agora vai molhar ali, um capinhozinho ali, que é para poder cuidar dos cavalos. Igor está batendo um carrinho de mão aí, disse que é para fazer ginástica. Ginástica. Cadê o pulo no verão, foi? Eu queria filmar o caminhadinho de pulpo. Parecendo um patinho. Não, não é para você falar, não. É bom você fazer isso aí, quando quer. Vai acabar pegando e pulo, viu? Trabalho de piti. Pua de piti para lá e para cá. Pois é, galera. Chega ali, a gente vai mostrar a vocês como é o sistema lá. Botar água no mundo todo agora para molhar capim. Olha lá, mojinha de capim lá. Olha lá. Pegando aqui, galera, na boca da aguada. É o que puxa, é o que deu de baixo. Esse aqui é o que joga. Deu a ele? Mais um pouco. Ele aí amarra a borracha. Ô, Bic, isso aí é o que? É o motor? Isso é o motor? Blasiana. É o que é isso? Rapaz, que é saquete. O bicho quando liga, sai correndo. Ele vibra, porra. Ele vibra. A pressão é grande, de lá para cá, né? De lá para cá, não é? De lá para a borracha. Ele vai fazer tudo do jeito que ele quer, não? Mas não está bem na irrigação. Mas ele é um lado, que está andando tomate. Foi? Daí, Goiânia. Ele é um lado de cima da parte de uma bicicleta do aeroporto. Já fica andando, Léo. Ele está tomate. A pressão vem até aqui. O que é o sangradão quebrou? Passa o serviço direto aí. Passa o serviço direto. Sim. A boca. Pабge. Olha o carro mais. Bem-eixa. Sim. Vamos lá. . 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 Apo, vou honestado aí, para tudo quanto bralinho. Esse daqui é o que precisa encher ali, Zói. Tem que encher ali, né? Será vazio para encher aqui? Pega aquele vaso ali. Os homens estão brigando. É para encher ali o negócio. Está dando trabalho aí, Xampu? Isso aqui não tem trabalho, graças a Deus. Quem trabalha com carinho, com amor... Dá a gasolina aí, Wens? Está surdo, cara. Com a gasolina no ombro e até agora. Se fizer com a arma da vida dos outros... Minha profissão aqui é filmar. Não tenho nada para fazer aqui. E para que tu vem? Só filmar, meu. Só filmar e... E de lá eu filmo? Só filmar e tu não traz gasolina não, Wens? Eu não. Mas para quê? Fica com a gasolina no ombro. E essa gasolina no ombro... Eu estou sabendo que eu estou com gasolina no ombro? Estou aqui, ó. Esse motor para trancar o pulpo aqui, ó, pulpo. Ó, pulpo. Cheguei, viu, pulpo? Pega outra pulpa. Corta aí. Ele vai derramar a dele. Ele vai derramar a dele. Calou no reino. Mas se você não prestar atenção, vocês cremos com a vara verde... Agora tem que limpar aí. Tem que limpar, pulpo. Tem que limpar. Se não limpar aí... Lava ali, gente. Lava. Não tem água para lavar? Será impossível? Diz pelo amor de Deus. Não, não, não. Ô, Xampu. E será que a velocidade desse motor aí é boa? É, é boa. Aí quem vai dizer é a velocidade. É a polia do motor. É o quê? É a polia. A polia, né? Gustavo, vai lá beira naquela cerca ali que tem o enxadete. Ficou lá beira na cerca, foi, viu? É. É. Fazendo a cerca aí, ó. E traga lá uma enxadete para acunhar ela aqui. Vai ligeiro, menino. Vai lá com a vachão baleada. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vê um pouquinho, vê um pouquinho mais alto aqui, tá? Há sim? Vê que lia lá, varei? Há sim? Há sim? Há sim? Saia a gasolina Bico? Não é na água Êe.... Chubruto do inferno É não cheio não bora, pode colocar lá Cheio, cheio Ah não tu colocou o resto não da outra não foi? Então, mande-lhe É que é mande-lhe? Então você mande-lhe Olha a verdade Agora tem que encher aqui, ó, a bomba. Olha lá, ó. Vem dali. Olha aqui, pai Assara. Não trabalha, não presta atenção nas coisas, pô. Fica só conversando, né, gente? Disso é mundiço. Disso é... Ah, tá certo. Então é mundiço. Agora enche aqui, a bomba. Não, me custa. Bora, Gustavo! Vai lá. Vai lá. Isso ali, ó. Isso daqui eu tô vendo. Isso daqui, ó. Ó, é aquilo que percebeu nada. Entendeu? Isso tá afunhado. Galera, elas fiquem, hein, galera? Vagabum, galera. Como é isso aí? Fica aberta, Zé? Não. Tu te perguntou de nada? Uhum. Pega, botou zero disso. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Aí já puxa o bico, tá bem encanado já, ó. Bota fogo aí. E aí E aí E aí E aí E aí Parabéns aqui, galera. Se vai chegar água aqui agora Motor já tá jogando água, hein? E aí 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 A gente não pode ir para o lado de nós. E agora? Já se metem! Já se metem! Já se metem! Já se metem! Vem! Vem a gente! Pera, não vai. Não vai. Não vai. aqui pode trazer pode trazer borracha aí Zoy larga oi pai como foi que cortaram essa terra aqui assim com arado foi arrumar ele para nós cortar essa área aqui ó cortar essa área aqui só essa aqui de descendo aí nós vai aquele cano lá puxar para ali entendeu para não botar para jogar certinho bateu aí aí uma coisa a gente trancava na casinha não rouba não uma portinha trancada você vai botar o caderno você está na beira de barragem assim você colocou a portinha e botou o caderno não a gente só bateu na beira da barragem todinha assim pô por que Zoy até um menino que saiba ligado na tua casinha chegou aí pô abriu o guardiado bateu deixou meia hora mohando aqui pode voltar para casa entendeu não tem hora de deitar essa arrumação toda colando deixa tudo coladinho ó não pô aqui aqui no motor ninguém aguenta mohar pô aqui vai ter que comprar uma caixa de cinco mil litros é pô botar ela ali vai ter que arrumar uma bomba elétrica não o próprio motor enche a caixa encheu a caixa parou o motor a caixa aí olha quem vai jogar que nada aguenta motor ligado assim direto o cara que sabe trabalhar tem uns caras entucando cheio a vida uma pedia faz tudo aqui e está pronto tu é doido um quintalzinho lá pôs de capim de uma tem um guardadinho assim o negócio disso aqui não tem outro é que isso aqui tem que ser mohada no pirrô bota o pé no pirrô bota a caixa lá em cima e bota no pirrô bota a caixa lá em cima e bota compra os pivôzinhos daqui tem que ter gravidade para aquele que pediu rodar não pô botando a caixa lá em cima roda que chega balança ele roda sem querer roda porque ele é levinho bota fogo lá bota fogo lá outra liga lá em cama dá outra liga da caixa da contra lá em cima tem que amarrar mais longe está amarrando só em cima do negócio aí está botando a liga só no mesmo lugar tem que puxar a liga mais para cá tem que tirar tem que tirar quatro dessa lata traz as duas ali bota a marca ali ó e aí e aí a primeira curva você está dando você está dando fogado embaixo aí quando a água roda vai sentar fogado viu opa é aí pode soltar vai lá vai lá chico me bota fogo chico chico sabe não espera lá espera lá chico está dando mim mais doido porra tem que botar o nome de sete em nome e aí e aí o 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